Olá pessoal, beleza? Pra quem caiu aqui de primeira, eu sou o Paul Belentani e esse canal é o Aplica Design. Essa aqui é uma série de dicas rápidas sobre o eDesign e principalmente sobre as ferramentas que você vai usar no seu dia a dia de trabalho. Aqui, especificamente, vamos tratar de alguns recursos básicos e uns macetes do Figma, aqueles truques que salvam sua vida e seu tempo. Hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é um pesadelo pra muitos designers, que é renomear e nomear layers em lote no Figma. Ah, e pra dar um toque pra vocês, essa série de vídeos aqui só é possível pelo apoio da ProDevs. Se quiserem saber mais sobre essa iniciativa super legal, dá uma olhada no link aí na descrição e entrem lá, dá uma olhada no site deles e descobrir o que é que eles são. E o tema de hoje, então, é renomear layers em lote no Figma pra economizar um montão de clique e tempo. Bora lá? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o item que parece um problema e a gente acha impossível de resolver, mas na verdade é bem prático e simples. Eu vou dividir o assunto em três partes com vocês. Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai ver como renomear layers em lote e nos outros dois vídeos, a gente vai ver alguns macetes avançados pra vocês ajudarem no dia a dia. Eu vou contar o meu caso pra vocês entenderem. No meu cotidiano de trabalho, eu crio diversos componentes pra serem utilizados em designs pra outros times e em design system. Isso quer dizer que eu tô sempre criando novos componentes e estudando possibilidades pra melhorar o processo. E há um dia, eu precisei renomear mais ou menos 300 itens e isso se repetiu mais de uma vez. Foi um terror. Eu comecei, junto com o time, a fazer isso item um a um, isso mesmo, clicando cada um deles mais de 300 vezes ou mais. No meio do caminho, eu pensei que era impossível não ter um jeito simples de fazer isso. E foi pro cular. E claro que tinha um jeito mais simples. E não era um plugin. Claro, como iniciante no Figma, eu fui procurar um plugin. Na verdade, é uma ferramenta nativa do Figma, que é muito poderosa e pode te ajudar em várias coisas. Mas antes de tudo, é importante dizer que vocês tenham isso em mente. Antes de aplicar qualquer mudança de nome em lote, salve um ponto de versão do seu Figma, duplique o arquivo ou qualquer coisa do tipo, porque era uma ferramenta muito poderosa, mas ela pode causar muita dor de cabeça se você usar do jeito errado. Vamos dar uma olhada agora na prática, isso no próprio Figma. Como eu falei, aqui está o pesadelo de camada que eu criei aqui do lado. Eu criei um monte de camada para a gente ver como a gente teria que renomear isso e quais são as possibilidades. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que eu preciso organizar essas estruturas para que elas ganhem nomes que façam sentido. Aqui eu tenho um monte de botão chamado camada de botão, eu tenho elemento. Vamos dar uma olhada. Para eu poder renomear, eu posso fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui, selecionando alguns dessas camadas que eu quero fazer o exercício. Vou clicar todas que estão inscritas camadas de botão. Aperto, clico nela, shift e clico na última. Aí eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um rename. Ou eu posso usar a tecla de atalho e apertar Ctrl R mais R no Windows ou Command R no Mac. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou apertar, eu vou clicar no rename para a gente ver. Abriu a janelinha aqui bonitinho, certo? Essa janela, ela tem uma estrutura que é um preview que mostra o resultado das coisas, dos matches que eu consegui, dessas consultas que eu fizer. E aí eu tenho como fazer alguns campos aqui para a gente poder usar. Por exemplo, com esses campos todos que estão selecionados, são mais do que cabe aqui. Então ele coloca reticências e mostra o último. Então ele está mostrando o que cabe, todos os que estão selecionados no meio e o último. E eu vou tentar mudar esse nome para... Vou renomear ele para que faça mais sentido, eu vou colocar ele para button. Porque todos os meus outros nomes dos botões estão em inglês. Então eu vou mudar camada de botão para button. Na hora que eu faço isso aqui, olha que bonitinho aqui. Ele já troca para ele, ele está falando para mim no preview que ele achou todos os caras que estão inscritos em camada de botão. Então ele vai trocar por button. Se eu clicar em rename, ele vai fazer a troca para todos os caras. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer. Renomeei. Todos eles que estavam como camada de botão viraram um button. Então em vez de fazer clicando um por um, que é aquela dor que eu comentei no início do vídeo com vocês, que aconteceu bastante comigo, vocês precisam fazer só isso. Então dá um rename, vocês trocam e lote isso aqui. Vamos dar uma olhadinha agora em um outro exemplo. Imagina que o seguinte, que o nome que vem depois... Notem que todos os nomes que vem depois do camada de botão aqui... Então ok, está vendo? Vou fazer na prática, porque eu precisaria disso. Todos os nomes depois estão certos. Então eu tenho o button, barra e uma estrutura de nomear aqui, que são a estrutura da minha anatomia do meu componente de botão. Só que eu tenho o primary e esse aqui é o meu secundário, estão com o mesmo nome. Então como eu resolveria isso? Falei, opa, é só você selecionar isso aqui. Dá um command R e ele abre para você lá, ou você poderia clicar com o botão direito e renomear em rename. Você vem aqui e escreve o que você quer trocar. O meu azulzinho é o meu botão primário. Portanto, a gente falou que quando a gente está usando o inglês, então ele é o primary. Então vamos pegar o seguinte, eu vou mudar o primary. O meu magenta aqui, ele é meu secundário. Então eu vou mudar ele para secondary. E vou dar um rename aqui. O que vai acontecer? Todos os botões que eu estava das camadas que estavam selecionados foram alterados para o secundário. E olha que legal. Aí tem uma dica, um bônus de dica aqui. Quando eu quero organizar os selecionados, você só precisa clicar sobre ele aqui. E você dá uma arrastada aqui e ele fica pretinho, tá vendo? Ele está mostrando nude, ele vai encaixar. E você consegue organizar. Os primeiros estão aqui embaixo. Os secundários estão aqui. Isso é uma motretinha que é muito bom no dia a dia de trabalho de vocês também. Legal. Nomeamos todos os layers aqui. Já temos o botão em secundário primário, já podemos trabalhar e isso funcionaria, tá? E onde isso funciona? Funciona em todas as camadas que estiverem no mesmo nível. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver vetores, grupos, frames, todos eles estiverem no mesmo nível, eu consigo fazer a alteração deles. E isso também vale para componentes, tá? Eu vou pegar esses caras aqui que estão todos no mesmo nível. Todos eles estão se chamando elemento. Eu quero mudar esse elemento então para outro nome. Eu vou mudar esse elemento para objeto. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Clico o botão direito. Ctrl mais R. Pode ser também. Mas eu venho aqui em rename. Vou dar um rename nele. E agora eu quero trocar o elemento por grupo. Que faz mais sentido, tá? Eu quero mudar. Eu quero que o elemento vire grupo. Então, na verdade, grupo não. Eu vou chamar ele de objeto, tá? Para ficar melhor. Vou trocar de elemento por objeto. Então, eu vou chegar aqui. Elemento. Objeto. Olha que legal. Ele selecionou todos os caras que estão no mesmo nível aqui. E quando eu falo que isso aqui é importante, porque eu vou dar um rename aqui. A gente vai mostrar para vocês um outro caso que aconteceu lá. Eu vou dar para trocar aqui, né? Lembra que eu troquei os nomes de botão para botão? E tem um cara aqui que está perdido, né? Que está separado. Vou dar um zoom aqui. E esse cara que está separado aqui, ele tem uma estrutura dentro dele que ainda manteve, olha, camada de botão. Por quê? Porque ele não estava no mesmo nível de todos os elementos selecionados. Que é, nesse caso, os objetos que eu selecionei aqui. Por isso é importante lembrar que está sempre no mesmo nível. Vamos pegar e usar um outro exemplo também. Agora eu quero pegar esse objeto aqui. Eu quero fazer uma alteração dele. Não é só de nome de barra. Suponhamos que eu quero fazer uma alteração para qualquer objetivo que eu tenha no meu estruturação de design ou organização de arquivo. Eu vou vir aqui, vou dar um rename nele e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, por exemplo, objeto, barra, e vou chamar ele de objeto, dois pontos, espaço. Isso quer dizer o quê? Que ele está pegando tudo o que está escrito, objeto, espaço, barra, espaço, que está escrito aqui, por exemplo, na minha esquerda, superior. E vai trocar por objeto, dois pontos, espaço. Olha que bonitinho. Você já fez isso aqui. E aí tem um monte de outras mutretinhas que dá para fazer com esse cara aqui. Essa aqui é a dica básica e eu espero que já tenha sido útil para vocês e que isso já consiga abrir sua cabeça para resolver esse problema do dia a dia. E vocês não precisam instalar plugin para fazer esse tipo de coisa. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Teremos ainda dois vídeos tratando do tema. Então, deixe seu like aí. Não se acanhe, deixe seu comentário. Isso vai ajudar bastante a gente. Pode fazer sugestões, mande dúvidas. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí e liga as notificações. E divulgue aí para os seus amigos. Bora lá ajudar essa iniciativa a crescer. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.